O Dia Nacional da Luta Antimanicomial, que é comemorado no próximo sábado, foi lembrado hoje em Arasatuba. A data faz parte de uma agenda de mudanças na maneira como as doenças mentais são entendidas e tratadas pela saúde pública. Para marcar a data, profissionais que trabalham diretamente no atendimento à saúde mental e vários pacientes participaram de uma pequena passeata hoje cedo. A ideia é conscientizar a população que os antigos manicômios, onde as pessoas permaneciam praticamente presas, não são a forma de tratamento mais adequada. O ideal é que os pacientes recebam atendimento ambulatorial sem perder o contato com a família e também com a sociedade.